Item de número 3, processo 48.500.000.282.2017.97. Trata-se do reajuste tarifário anual de 2017 da Cooperativa Regional de Eletrificação Rural do Alto, Uruguai, Acreiral, a vigorar a partir de 30 de julho de 2017. O relator, diretor André Pepitone da Nóbrega. A Ceral, Creal, é permissionário do Serviço Público de Distribuição de Energia e atende cerca de 7.000 unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa receita de 22 milhões de reais anuais. No processo tarifário de 2016, as tarifas da Creal foram em média reposicionadas em menos 9,98%, e o resultado foi homologado pela Resolução 2090 de 2016. Então, em 28 de março de 2016, foi publicada pela Resolução 704 as novas regras de cálculo para reajuste e revisões das permissionárias. A Creal assinou o termo aditivo em 20 de junho de 2016, e por meio da Resolução Homologatória 2134-2016, as tarifas de aplicação da Creal foram prorrogadas até o atual processo tarifário, pois a data mudou para 30 de julho de 2017. A SGT, pela nota técnica 211, de 13 de julho, consolidou o cálculo da revisão de 2016 da Creal, e a Procuradoria Federal, junto à NEL, conheceu da Minuta de Resolução e a chancelou. E hoje, dia 18 de julho, consultamos o cadastro de inadimplência do setor elétrico, administrado por essa gente, identificou-se que não consta inadimplências relativas às obrigações setoriais para o setor elétrico registradas em nome da Creal, portanto, pode fluir o processo tarifário. E essa é uma determinação da Resolução 538 de 2013, é o relatório. A Procuradoria já se manifestou, então, passo à fundamentação. Estamos seguindo aqui a métrica da Resolução Normativa 704, de 14 de junho de 2016, e, ao se proceder o cálculo, observando os termos da Resolução e o item 8.4 do PRORET, a gente chega a um efeito médio de 12,04%, sendo de 10,95% na baixa tensão e de 13,02% na alta tensão. E quais foram os fatores que contribuíram para esse reajuste? Então, a atualização de custo a parcela A e B contribuiu com 3,66%, sendo 3,25% referente à variação de custo a parcela A e 0,41% em relação à parcela B. No que diz respeito à atualização dos componentes financeiros apurados no atual reajuste para compensação nos 12 meses subsequentes, esses contribuíram com 1,20% no processo da Creal. O efeito da retirada dos componentes financeiros considerados no processo anterior representou 7,18% e, desse modo, o efeito médio, então, chegou-se aos 12,04%. Eu chamo a atenção para a tabela 2, onde a gente discretiza os índices. O encargo setorial reduziu menos 1,58%, capitaneado, sobretudo, pela redução da cota do consumidor no que diz respeito à CDE em relação ao processo passado. Tivemos um aumento de 1,39% na energia comprada e de 3,44% no transporte de energia, o que faz com que a parcela A alcance 3,25%. A parcela B, um aumento de 0,41%, de tal sorte que o reajuste, a revisão econômica, seja de 3,66%. Aí eu opero os financeiros. Então, está sendo incluído um financeiro de 1,20% na tarifa e está sendo retirado um financeiro alto de 7,18%. Isso que faz com que o efeito médio para o consumidor alcance 12,04%. Na parcela A, a gente chama a atenção para a compra de energia, que variou 10,56% em relação ao processo anterior. Isso contribuiu, por si só, para um aumento na tarifa de mais de 1,39%. E essa alteração é explicada principalmente pelo aumento da tarifa de energia estabelecida no processo tarifário de sua supridura. Observa-se que o gasto com transporte de energia contribuiu com 3,44% e a variação deve ser o aumento de custo da rede básica fronteira, que variou 280% devido à entrada em operação de novos equipamentos na Creeral. E sobre a parcela B, nós calculamos o limite de acordo com o item 8,4% do ProRet e o atualizamos. Então, assim, o limite máximo que poderia ser pleiteado era de R$ 15,983,000. E por meio de ofício de 26 de junho, de número 8, a permissionária solicitou, então, para a parcela B, um valor abaixo do limite de R$ 13,906,000 para cobrir os custos de administração, operação e expansão do sistema. E como está abaixo, então, ele foi acatado. O gráfico 4, a gente apresenta a composição da receita da permissionária com tributos. Aqui o custo de distribuição assume um percentual de 52,1%, custo de transmissão de 14,5%, custo de energia de 12,1%, encargo setorial de 7,4%. Temos aí os efeitos dos tributos com ICMS, PIS e COFINS, que alcança R$ 13,9. Sobre os componentes financeiros, teve um ajuste de R$ 1,62,000, principalmente campeonado pelo PIS e COFINS. E apresentamos aqui a evolução tarifária da empresa. Então, o gráfico 5 mostra a evolução da tarifa do B1 residencial entre 2012 e 2017. A tarifa do B1 residencial subiu 14,82%, já considerando esse reajuste. O IPCA, 40,98%, GPM, 47,5%. E a tarifa do B1, que é a supridora da Creiral, que é a RGE, subiu 2,68%. Então, após a aplicação desse reajuste, a tarifa do B1 da Creiral vai para R$ 483,83. Um valor, nessa análise que fizemos, ele subiu, mas subiu de maneira inferior aos indicadores inflacionários. Entretanto, a tarifa é maior do que a supridora RGE, que é de R$ 433,86. Na questão da subvenção para fazer frente à política pública, nós, então, estamos estabelecendo que seja feito um repasse mensal pela CCE para a Creiral, envolvendo a competência de julho de 17 a junho de 18, de R$ 261.032,95. Então, a partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48500000282-2017-97, voto pela emissão de resolução homologatória, minuto anexo, a fim de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da Cooperativa Regional de Liquificação Rural do Alto Uruguaia, Creiral, que vai vigorar a partir de 30 de julho próximo, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 12,04%, sendo 13,02% para os consumidores conectados em alta tensão e 10,95% para os em baixa tensão, fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição relativas ao suprimento da Creiral para a Supreidora RGE, fixar o valor das cotas anuais da CDE e do ProInfa, e homologar o valor mensal de recursos da CDE de R$ 261.032,95, repassado pela CCE a Creiral, de modo a custo de aos descontos retirados da estrutura tarifária, é o voto em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Proclamo que a diretoria colegiada da ANEL, por unanimidade, decidiu homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da Creiral nos termos do voto acabado de ler pelo relator.